O Moto G9 Plus chegou mais cedo, quebrando mais uma vez a nova geração no meio. Esse ritmo mais acelerado de lançamento é algo comum para algumas empresas, como a Xiaomi e a Samsung. Mas enquanto o ritmo ainda não está tão acelerado por aqui, ele não deu muito certo na oitava geração, trazendo aparelhos que, para ser sincero, eram bem sem graça. Será então que o Moto G9 Plus conseguiu quebrar a monotonia? Ou vamos ter que esperar de novo até o G9 Power para ter um aparelho legal? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. E se você se interessar pelo aparelho, dá uma olhada nos links que eu vou deixar lá na descrição. E comprando por lá, você ainda ajuda o canal a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Aproveita e experimente também o nosso comparador EscolhaSegura, um plugin para Chrome e Firefox, que encontra os menores preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas para nunca perder uma promoção. Tudo aqui embaixo e bora para análise. A primeira vista deu para notar que o Moto G9 Plus finalmente levou a sério o nome, pois ele adiciona 12mm à sua altura e 40g ao Moto G8 Plus, que é um crescimento bem atípico para uma mesma linha. O espaço extra possibilitou a tela alcançar as 6.1 polegadas, graças também às bordas mínimas e a adoção do furinho no canto da tela para abrigar a câmera frontal. Esse ainda não é o maior modelo da Motorola nos últimos tempos, pois o Razer do ano passado é mais alto quando aberto, mas em questão de área útil, é de fato o G9 Plus que leva a coroa. Já em questão de design, infelizmente não tem muito o que falar. O corpo é de plástico reluzente, com um módulo enorme de câmera num canto e o logo da marca no meio. É praticamente o estilo padrão para todos os intermediários do ano. A Motorola até tenta trazer algo diferente de vez em quando, como o próprio Razer e alguns modelos da linha Moto One, mas a linha G parece que virou produto secundário da empresa, ficando relegado ao caminho menos criativo e mais econômico. A tela segue caminho parecido e também puxa para o lado mais barato. Ela é feita com tecnologia LCD IPS, que por si só não seria um grande problema. No entanto, as cores são meio apagadas e o contraste podia ser melhor. O tamanho bem maior também não ajuda muito, pois mesmo trazendo a resolução Full HD, a densidade de pixels é reduzida, diminuindo junto a definição de tudo que aparece na tela. Não chega a ser algo tão ruim, a ponto de você conseguir distinguir os pixels individuais com facilidade. Só que se você parar para reparar com mais atenção, vai notar que os círculos e tudo mais não estão tão certinhos quanto poderiam estar, piorando ainda mais a situação da tela. Onde teve uma mudança meio que positiva foi na forma de liberar ela. Por aqui você não vai encontrar o leitor de digitais nem na traseira do celular, nem na frente, até porque a tela nem é AMOLED. Ele foi para a lateral para você liberar com o dedão, ou com o dedo indicador se você for com em outro. Não importa qual for a sua mão dominante, o desbloqueio é rápido e costuma ser certeiro. O único incômodo talvez é que às vezes você vai pegar o celular só para ver as notificações, mas acaba liberando a tela sem querer. Não é nenhum sacrifício de se acostumar, mas tem gente que reclama bastante, então vou deixar avisado. Ainda por fora, o P2 parecia que assumi dos intermediários, mas felizmente essa realidade ainda não se concretizou. Você o encontra lá no topo, oposto à saída do alto-falante, que fica na parte de baixo do aparelho. Falando nele, diferente das versões passadas, o G9 Plus deixou de ser estéreo, e essa saída fica responsável por todos os sons externos do celular. É uma pena, pois a linha G era praticamente a última dos intermediários que ainda trazia um som um pouco melhor. Mas esse corte virou tendência, e era só questão de tempo até a Motorola também optar por simplificar essa característica. Passando para a parte interna, em questão de conectividade, não tem nenhuma novidade. Ele utiliza o Bluetooth 5.0 e tem suporte à rede Wi-Fi de 5 GHz, que para quem mora numa região com muitas redes diferentes numa mesma área, faz bastante diferença. E os principais sensores de navegação também estão por aqui, o que pode ser algo bom para um carro, já que a tela maior também te permite ler mais coisas na tela. Você só vai precisar de um suporte forte o suficiente para aguentar o peso dele. Os 128 GB de armazenamento proporcionam bastante espaço a esse grande celular, e com mais 4 GB de RAM, junto do Snapdragon 730G, a evolução em desempenho de uma geração para outra foi significante. O G8 Plus já era ok, só que esse chip beira a ostentação, se a gente considerar o uso da maioria das pessoas, mesmo se você joga bastante. Tudo bem que está meio difícil de encontrar um jogo bastante jogado e pesado, desde quando a Epic ficou de mal da Google. Mas olha, no COD Mobile ele fica na configuração máxima, e no Moon Online também, e ambos de forma bem estável. E há benefícios até nos jogos mais leves, como o Arena of Valor, que é um MOBA que o Bruno gosta de jogar. Numa partida, a tela costuma ficar bem cheia de coisa, então o espaço extra do G9 Plus ajuda a deixar a jogatina mais confortável. E se você ainda tem alguma dúvida se essa é uma boa opção para os jogadores de plantão, é só olhar para a próxima característica, a sua bateria. Olha, não se faz um celular desse tamanho com uma bateria pequena, algo que a Motorola parece ter entendido, e por isso trouxe uma para o G9 Plus de 5.000 mAh, a quantidade antes reservada apenas para a versão Power da linha. Apesar daquele carinha ser menor e com umas configurações mais simples, o consumo entre esses dois é meio que empatado, por conta da boa eficiência do 730G. A única exceção é que se você estiver gravando em 4K, ou fazendo algo mais pesado, que demanda mais do processador, o chip vai priorizar o desempenho, aumentando também o consumo de energia. Para conservar, você pode diminuir a qualidade do jogo, ou ativar o modo econômico mesmo se ela não estiver vazia ainda, porque daí as prioridades mudam um pouquinho. De qualquer forma, mesmo no modo gastão, ele não tem um tempo ruim, e pode alcançar uns dois dias longe da tomada, se você segurar um pouco mais. Para carregar uma surpresa, o carregador de 30 watts. Ele precisa de umas duas horas, que é bastante, mas ok para essa quantidade de carga. No entanto, ele carrega bem mais rápido no começo, e com uma hora, uma hora e meia, você já consegue carregar bastante, mais de 60%, que nesse caso já é o suficiente para um dia inteiro de uso. Tudo isso, tanto a boa bateria, quanto o bom desempenho, são bastante auxiliados por um sistema relativamente simples, e bem leve. Quase o mais leve possível, pois a Motorola não faz praticamente nenhuma alteração, em cima do sistema básico Android. Apenas adicionando um aplicativo por cima, onde estão os motogestos, algumas opções visuais, e atalhos para as novidades do próprio Android 10. É mais legal quando a empresa traz algo próprio, como a One UI, ou a Oxygen OS, que é a minha favorita. Mas é melhor manter tudo básico, do que inventar demais, e desse jeito a gente tem certeza, que o resto do aparelho não será prejudicado. Para fechar então, só faltou a gente falar das câmeras. A lente principal possui 64 megapixels, fazendo uso da tecnologia Quadpixels, que hoje está bem difundida no mercado. Ela está acompanhada de um ultra-wide de 8 megapixels, o sensor de profundidade, para fazer o modo retrato, e uma lente macro, ambos de 2 megapixels. E na frente, a lente para selfies de 16 megapixels. Esse nunca foi o forte da linha G, mas a qualidade da foto está muito boa. Nas selfies, o rosto fica corado, sem muita saturação, e o HDR sofre um pouquinho, mas nada que arruine completamente a foto. Na principal, você tem a opção de tirar uma foto de 64 megapixels, mas como é de costume, o pós-processamento é bem mais simples, então geralmente o resultado vai ficar melhor nas fotos com o modo principal. Existe também o modo noturno, que ilumina bem a foto, e consegue limpar os chiados, mas não chega a ser melhor, que a solução de outras marcas. Pensando nas auxiliares, o recorte é bom, mas tanto nesse modo, quanto no ultra-wide, a falta de luz, prejudica bastante a foto final, e você também vai precisar evitar, fontes mais fortes de luz. E tem a lente macro, que é bastante dispensável, sofrendo com qualquer situação adversa, mas pelo menos ela filma também. Os vídeos, aliás, gravam em 4K, e tem estabilização ok, mas ele fica um pouco, com aquele efeito gelatina, e o que aparenta ser um problema de foco. Então de novo, não é ruim, mas não é o grande diferencial. Para resumir, é uma câmera boa, que está melhor que o G8 Plus, mas ele evoluiu junto com o mercado, o que pode não ser o suficiente, quando olhamos para aparelhos da mesma faixa de preço, que são focados em fotografia. O Moto G9 Plus, então, veio como uma grande opção, para o mercado, que está cada vez mais cheio, principalmente dentro da própria Motorola, que nesse ritmo mais acelerado, de lançamento, passou a soltar 10 aparelhos quase iguais, que se sobrepõem ao invés de estarem distribuídos para vários mercados diferentes. Dentro desse mundo, o G9 Plus encontrou um espacinho para ele, unindo o tamanho com um bom desempenho e uma ótima bateria, subindo a quase a altura do A71, e outros intermediários com um toque mais premium. O seu preço de lançamento, como sempre, estava exageradamente alto, mas agora está começando a aparecer por menos de R$ 1.800, que começa a ser uma faixa mais ok. O ideal mesmo seria por uns R$ 1.500, mas vamos ver ainda, se os celulares voltam a cair de preço, tão rápido quanto antes. O próximo passo é torcer para o G9 Power, não tornar esse aparelho totalmente relevante, de novo. Mas até lá, vale a pena pelo menos, ficar de olho no Moto G9 Plus. Vai que rola uma surpresinha no Black Friday desse ano. Se vocês se interessaram, lembre-se dos links lá na descrição. Se gostaram do vídeo, deixe um like, um comentário e se inscrevam, porque temos vídeos de guia de compra e tecnologia, saindo todos os dias. Por hoje é só pessoal, até a próxima.